A Mãe da Galileia Feliciados, vamos partir Feliciados, vamos partir Feliciados, vamos partir A Mãe da Galileia Oi! Queira irá, vamos, para! Queira, 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 queira! Vou! Tocaram uma vez, mas não pegaram um peixe 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 Abreu de todo de futebol! Fuma na vestia de dios! Em vez que montou, toca no bocadá Uma da Galileya! Em vez que montou, toca no bocadá Em vez que montou, toca no bocadá Em vez que montou, toca no bocadá Uma da Galileya! Brilho Felicidades do outro partido Glória a Deus!